Bom, então olha, este é um projeto surreal que começa com uma história que vai de história para projeto de ciências e no final há um concerto intitulado In A Vida, o concerto final desta história. A história começa com o título desta árvore, que é Fruta madura apanha-se do chão. Aquilo que quer dizer com isto é o seguinte. Na vida, a gente não pode ir à vida e tirar o bom da vida. Porque ao tirarmos, algo vai sentir falta, logo no bom que nós queremos. Para que seja bom, a vida tem que nos dar. Tal qual como uma maçã. Se chegarmos antecipadamente, antes do tempo, e arrancamos essa maçã, quando fomos a trincá-la, não é a maçã que a gente quer. Para que isso aconteça, temos que estar tempo ao tempo, e depois, quando a gente vai ver, essa maçã está no chão. Madura. E é no chão que está o projeto surreal. Crowdfunding Love. Testa, contente e reconhece, nutrir a verdade de ser humano. Começar por o amor. O amor é algo de importante. Eu até acho que faz parte deste ecossistema, como é que estamos a falar dos humanos. É algo de importante e muito especial para nós. O amor, para começar, quem tem amor para dar, só o sente quando dá. Porque se guardares o amor que tens, tu não o sentes. E o que estás a sentir é outra coisa qualquer. Não é o amor. Para que sintas amor, diz que o dar. E ao dar, te sentes. E depois, o amor para os humanos também é muito especial. É aquilo que nos liga nós a nós. É o que nos liga de uma família, nós humanos. E é o que também liga a espécie ao planeta. Tu sabes o que eu sou. Eu sei o que eu sou também. Até. Mas já há 2017 anos atrás, quando Jesus nasceu, se o amor tem acabado, as mulheres tinham deixado a dar carne, carne, sangue e osso para todos os humanos. Portanto, a espécie já não caiu. Se o amor acaba, a espécie já não caiu. É importante. Mantém a espécie no planeta. Testar, contemplar, conhecer, é a abordagem que eu tenho à criatividade, em que eu agora virei esta minha abordagem, para a bolha de memória coletiva dos humanos, que é nutrir a verdade do ser humano. Eu fiz uma experiência de ciência que me vou a questionar. Mas vou a começar por dizer assim. Como é identificado o que faz parte de um ecossistema? Ora, o que é um ecossistema? O ecossistema é algo que está tudo ligado. Pois então, eu descobri uma ferramenta, pela qual nós humanos, eu diria mesmo, somos os melhores a usar num sistema solar. Queres adenhar como é que é? É a nossa imaginação. E na nossa imaginação, agora vamos imaginar o seguinte. Com esta caneta mágica, vamos retirar um elemento do ecossistema. Se aquilo que nós tirarmos, outras coisas começarem a cair com ela, é porque então o que nós tirámos faz parte do ecossistema. Mas vai-se perguntar, é fácil. Com esta caneta mágica, agora vamos retirar um elemento do ecossistema. Vamos o quê? Os ovos dos mosquitos. Vamos tirar todos os ovos do planeta, mas vamos deixar os mosquitos. Portanto, até agora, este segundo, os ovos foram metidos, pá, já desapareceram. Vamos lá imaginar o que é que aconteceu. Os mosquitos metem um ovo na água. Ao tirarmos o outro da água, um peixinho pequenininho já antealimento. O outro peixinho que meia aquele peixinho pequenininho, cada vez antealimento. Rapidamente, na nossa imaginação, conseguimos chegar à conclusão que o ovo e o mosquito faz parte do ecossistema. Correto? Absoluto. Pronto, em absurdo. Ainda bem. Estamos em sintonia. Olha, porque eu tenho vindo a pensar disto há muito tempo já, posso-te adiantar isto. O ecossistema é tão, 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 tão ligado, assim, que as presas precisam dos predadores. A gente sabe que os predadores precisam das presas, mas não é tão óbvio que as presas precisam dos predadores para terem a vitilidade deste ecossistema. E é. Aqui o contador é um facto, que é uma história passada. Há 70 anos atrás, na América, quando se construiu os parques naturais, um deles se chama se Yellowstone, nesse parque havia muitos lobos que caçavam búfalos. E porque agora as pessoas estavam a visitar o parque, os americanos cismaram que os lobos podiam caçar as pessoas, então, antes que isso acontecesse, decidiram eliminar o portador daquele parque. Ora, ao matar-lhe o lobo caçava o búfalo, o que aconteceu ao búfalo? Desapareceu. E aí está a mostrar uma ou outra chave deste ecossistema. Tal qual como a maçã cai, tudo se meia de volta para o ecossistema, incluindo a carga-se do búfalo estava a semear condições para onde os búfalos voltarem. Muito simples. O lobo caçava um búfalo, alimentava-se do búfalo, deixava uma carcaça, cataria os animais, cataria os animais, cataria os animais, mexia uma erva, fazia crescer um pasto, cataria os búfalos. Quando os americanos eliminaram o lobo, deixou de haver a carcaça de búfalo para alimentar aqueles animais que faziam crescer aquela erva, os búfalos iam a ir onde se lhe ativou a passar. Porquê? Porque os animais morreram todos à fome, aquela erva deixou de crescer, os búfalos deixaram morrer para lá. Portanto, um ecossistema tão, 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 tão ligado, nem o predador pode-se tirar. Agora, vamos lá tirar os humanos. Quanto alinhamos, os animais que nós domesticámos foi o seguinte, fomos à natureza, pegámos um dos animais e trouxemos isso para dentro da nossa bolha de memória e coletiva e fizemos a nossa versão doméstica desse animal. O segundo em que nós largámos esse animal, tal cofre um elástico, volta ao seu estado natural. Não se perde. Até na Amazônia, onde as pessoas vivem o balanço da natureza, a diferença será que os três porcos dentro da cerca vão dar a cabeça de solos. Nada cá que a gente. Agora, se tivéssemos um gráfico na nossa imaginação, até podemos chegar a esta rápida conclusão, que é, o gráfico que não topava para baixo, subia, porque a natureza tomava de volta tudo o que a gente falou. Então, chegámos agora nesta fase em que podemos também concordar com isto. O ouro de mesquite tem mais ligação a este ecossistema do que nós. Pelo menos assim, para já, na nossa cabeça. Óbvio. Nada cai com a gente. Alô, professor. Bem-vindo. Agora, pensa bem. O que é que cai com a gente? O que é que desaparece? Tudo. O que a gente tem concordado. Criação humana. O que a gente tem que ter ficção, hoje é verdade. Mas tirámos os humanos, a nossa verdade é toda ficção. Portanto, ao tirarmos os humanos, o que nós criámos deixa de ser. E nunca mais cresce na cena da natureza. É tudo. Criação humana. E assim como a gente nunca mais vamos ter 13 anos, os que nos passam desta conversa, talvez já não existe. O que há? É a memória que a gente tem dado. Porque, na verdade, o que há é agora que está para vir. E mais certo que toda a certeza que eu tenho, incluindo esta conversa que estamos a ter, é o seguinte. O já havia gente a marrer e o Sol continua a nascer. Para que isso aconteça, estamos a viajar a 465 metros por segundo, naquele sentido. E isto só em órbito do planeta. E olha, não o sente. Mas é por causa dessa velocidade que a gente está aqui a falar. Porque o planeta está indo muito mais veloz em órbito do Sol. assim como o Sol está em expansão pelo Universo. Tudo. Volcidade orbital. Não sentes-te, mas é onde cortares. E os segundos passos já não existem. O que há é agora e o que está para vir. E quem cria a nossa realidade somos nós. Criação humana. Assim como Deus e o que o falou. Olá, onde você está? Francês. Olá, francês. Bem-vindo. Este é o primeiro ano de inglês. O que há? Um pouco português. Ah, português, querido. Pouco, mas entendo mais do que fala. Em inglês, não. Em inglês, não. Ah, e o senhor também tem português? Não, o senhor, o senhor. Não, o senhor. Pouco em inglês. Pouco em inglês, exatamente. Bom, este é a Associação das Eredades Plásticas. Eu sou o artista plástico. Meu nome é Silvio Brasilegado. Este é o meu trabalho. Sou também o presidente desta associação. E depois da associação de associados. Ah, bem-vindo. So, é a fotográfica. Ah, ok, é. Go Pro. É que me não. A câmera, and, if we think about, it's a very fine representação, é muito bom representação de máquinas no ar. Porque as máquinas no ar servem para iludir e manipular. Está entendendo? Portanto, é uma ratoeira. E o que isto é é uma ratoeira de peixe, é uma ratoeira de marisco. É uma ratoeira de www.invom.org. É. Obrigado. Obrigado. Ok. Obrigado. Tá. De coração, podem visitar se quiserem o resto. Vão, mas amigos de lá. Ok, ok. Ah, e podem tirar fotografias se quiserem, se é fotógrafo. Se tiver film de foto, eu vou... Não dá para problema, se tiver, só o que nos fez. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Claro que cá disseste-me que isto é uma viagem, é uma viagem descoberta e que tu usas... Olha, isso é um espaço. De internais. E que tu faz todas as perguntas para que nós possamos dar as respostas. Mas respostas, não entendo? Nós conseguimos entendê-las. É isso? Não. Ou não percebi isso? Não. No facto, aquilo que eu faço é... Eu tento conseguir a resposta sem fazer a pergunta. Porque se eu faço a pergunta, o que eu vou levar é como uma resposta que encaixa nessa pergunta, o que não quer dizer que seja uma resposta honesta. Portanto, para que consigas uma verdadeira resposta honesta a uma pergunta que se faça, não podes fazer a pergunta. Tens de conseguir essa resposta sem fazer-se. Porque logo que faças, já sabes que tu vais levar com uma resposta que encaixa o que não quer dizer que seja honesta. Por exemplo. Então, está tudo bem? Está, está. E para ver se não. Mas está tudo bem e encaixa com esta resposta. Está, está. Está a ser a coisa que estou a dizer. Portanto, aí é o contrário. Daquilo que eu faço aqui é tentar relatar, fazer sentido, porque é aí o sentido das coisas, fazer sentido, e para que nos leva a questionar. Porque eu volto a dizer, eu não quero ter razão, quero é aprender. Estás a entender aí? E eu aprender é o quê? Eu, por exemplo, eu uso a bolha de memória coletiva como se fosse telas. O que quer dizer? Vamos lá imaginar uma tela. Se eu mando com um bote de tinta de acrílica azul para essa tela, fica a tinta-se que referia mais. Eu agora, se eu mandar amarelo, em cima dessa tinta fresca, azul, tenho que ter em conta, e atento, que muito provável vai sair de lá verde. Estás a entender? Portanto, eu é que tenho que estar a observar isso. E quando eu estou a partilhar, aí é que eu sinto o que eu partilho. Muitas das vezes, através das reações das pessoas, e pelo simples fato que, de facto, faz com que... Nós chegamos a falar do amor. O que é para ti o amor? Olha bem, o amor é tudo que nos liga. E eu posso dizer-te o seguinte, o amor é mais forte do que nós. Te garanto. Portanto, é uma coisa forte. Mais forte do que nós. É uma coisa mais forte do que nós. Nós, exatamente, estás a entender? E é mais forte do que nós. Estás a entender o que é que isso quer dizer? Portanto, o amor não é o nosso ego. Isto é outra coisa. Estás a ver? O amor é uma coisa que o gajo sente, e ao sentir, não tem esconde. Sente. É mais forte do que nós. É mais forte do que nós. E depois, isto também leva, por exemplo, que um gajo, por amor, é capaz de se matar. Porque sim, é de facto, é verdade. É mais forte do que nós. Digo-te assim, o amor de um pai com um filho, te garante. Se esse gajo é pai, está disposto a dar a vida por ele. Como é isto? Estás a ter minhas dúvidas. Amor é mais forte do que nós. Eu falo de mim, não. Mas, entende-te, eu falo de mim. Não estou a dizer que tenho razão, mas, para mim, a minha resposta é essa. Mais forte do que nós. E é algo que sente-se. Portanto, nem tenho de explicar. É que é uma merda. Cheira assim, não se explica. Cheira-me uma merda. Pronto. Não preciso explicar. Agora, voltando na parte de trás. Já já esclarecemos essa parte. Desaparecendo com a gente. O que é que desaparece? Ora, desapareceu os humanos todos. Ficava cá tudo. E deixava de sair. Portanto, o que prova que este computador não é deste ecossistema. Não é deste planeta. Portanto, se os humanos desaparecessem, a nossa realidade desaparecia e córnea nem se via. E se nem se via a desaparecer, assim como nem se via. Mas, a ver, é só uma coisa. É só... Mas, pronto. Ficava cá tudo. Deixava de sair. Nesse segundo. Nunca mais nada. Porque, sabe uma coisa? Isto, antigamente, era essa carta. Boche. Para a história. Vamos lá voar. Agora vamos entrar dentro de nós. Pelas genéticas. E vamos nessa autostrada até lá para trás. Até lá para a história. Oh. Ah, vamos dizer. Oh. Boche. Boche. Até que houve um gajo que se sintetizou numa frequência e disse. Ah, é. Vás a ver aquela ali, assim? Não, 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 sabe? Árvore. E tu? Oh, árvore. E depois, de repente, como se... Magia. Olha. Ah, e outra. E outra. Como se elas estivessem a aparecer. Imagina-me. Se estiveram lá. Foi porque sincronizámos na frequência e identificámos. Olha. Agora conseguimos ver. Vou dar um exemplo mais fácil. Amarelo. Pegas a amarela. Metes várias espelhidades de amarelo. Para mim, é amarelo claro para amarelo escuro. Mate. Se eu sincronizar uma frequência de cor e por baixo dizer amarelo lima, eu agora já tiro o olho dali e já aponto o olho para aquela mesma cena e vou lá para o eu. Amarelo claro, amarelo lima, amarelo escuro. Amarelo claro, amarelo lima, amarelo escuro. Porque a gente sincroniza na frequência, identifica, consegues ver. Até agora faço esta pergunta. Como é que tu queres contemplar o mal se não o reconheces? Mas quem é que quer contemplar o mal? O exemplo, uma pergunta, não estou a dizer de tudo. Faço que eu pergunto. Como é que se queres contemplar o mal se não o reconheces? Estás a ver? Portanto, agora imaginei isto. Que é aquilo que estava a falar. Sermos alienados por uma dessas criações. É o que já está a acontecer. Como é que é possível? É. Estás a ver? Economia serve-se do verdadeiro sentido a palavra que é economia barra de poupanças. A gente pega o nosso dinheiro, tenta esticar o máximo possível e ir buscar o máximo que podemos com o euro. A economia faz o oposto. Vente por isto, convente para ciclar o lixo e vir comprar o lixo mais rápido. A gente vive de felicidade um dos outros. A economia mundial faz o homem estruturar. Fá. Para fabricar armas, precisas de fabricar inimigos. O porto doce. A origem da palavra trabalha é exatamente o que é tripálico. Sabias? Tripálico. Que é um... Que é um instrumento de tortura que usavam os romanos. Tripálico. Porta. Tive o trabalho. Porque a ganância existe entre nós humanos. A ganância é o único que cria. Nós não somos ganana, não. A ganância é o único que cria, mas. A ganância é... A ganância é... Ganância é assim. É as suas coisas. Não, mano. O que é que a gente sabe, ó? Tens pela cara de outra obra para saberes. Quem é que nasceu primeiro? O ovo ou a linda? Nas casas foram os humanos. E depois é que foi a criação humana. Não, estou a falar. Nasceu primeiro o ovo ou a linda? Eu nasceu a linda e ainda estava lá para ver o ovo. Mas posso te garantir uma coisa. Sou humano. E primeiro vê os humanos, depois vê a criação humana. Portanto, se me perguntares... Então, os humanos são humanos? Primeiro vê os humanos... Primeiro vê os humanos e depois vê Deus. Não estás a responder? Primeiro vê os humanos e depois vê Deus. Não estás a responder? Estou. Primeiro vê os humanos e depois vê Deus. Agora, se te perguntar se viemos no espaço... Sim! Nós e toda a vida está neste planeta. Porque este planeta nasceu com o nascimento desta estrela. Portanto, isto era uma pedra e depois foi colecionando vida. Vida vem de onde? Do espaço. Olha, por exemplo, posso te dar aquele... Tens a ver aquele planeta que passa os 70 e tal anos? Passa por cá, que vem da Bíblia. Já pensaste bem nisso? Isto é uma bola de gelo, velho. Que vai viajar por espaço, um merda colidido e por aí fora e aquilo vai... Pum, 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 a colecionar aquilo tudo. Pum, pum, frio a camada. E depois vem de lá, 70 e tal anos depois, a alta velocidade, vem de longe e passa para a nossa estrela. Sabe porquê é aquele rato? Porque começa a derreter. E sabes que o Sol... Eu não posso estar aqui. O Sol... O Sol, para para aqui, isto. Você está ali. E sabes que o Sol... O Sol no espaço é vento. Tu és muito acelerado, estás. O Sol... Estás aí em brasa. O espaço é vento. Estás aí em brasa, ele já está aqui cheio de frio. Portanto, o Sol no espaço é vento. Mas é uma fotografica. Uma máquina fotográfica. Bom, isto também já é muito bom. Mas uma máquina fotográfica. Tu se pegares a minha criança, que tem 3 anos, mas mesmo aos 2 anos, e se tens uma máquina fotográfica à frente, ela quase que instintivamente e instintivamente fazia assim. Pause. Mas tu pegares a uma criança da Amazônia, também dessa mesma idade, com um pai tal como eu, mas culturas diferentes, mundos diferentes, e se meteres essa... Câmara à frente dessa criança, a criança não vai saber o que é que tu estás a fazer. E se não precisas de mais da Câmara, ela mete na boca. Enquanto a minha criança, se tu metes assim uma máquina à frente dela, instintivamente já está. Porquê que isto acontece? Porque tem genética, a pessoa pensava que genética só tem a ver com que ela tem os olhos do pai e a boca da mãe. Mas não, vai para muito mais do que isso, vai para a informação que nós temos entre nós. E como é que eu agora descobri isso? Eu, pessoalmente, descobri isso com a tecnologia. E não foi com a tecnologia como foi o facto de já existir o que existe de tecnologia hoje, que eu, ao ter o meu filho com 2 anos, na altura, e com o exemplo 1, 2, 3 exemplos, a parte dele, ele foi capaz de pegar o meu telemóvel e começar a computar, que é ligar e começar a foder aquela merda. Repara que há pessoas da minha idade, a quem eu já mostrei 30 vezes, e ainda não o fazem. O que quer dizer que essa informação já viajou dentro do meu filho. E, pois, as coisas com o exemplo fazem sentido, o nosso polo magnético, a informação que temos dentro de nós, e adapta-se. Porque só assim é que é possível nós fluirmos do que em tempos era ficção, hoje é a realidade. Porque tu já viste o que é? Cada criança que nascesse, se a gente tivesse que estar a ter os conceitos todos, que é aquelas identificações, sincronizações que a gente faz no serve de cada criança, isso já viaja com elas. Vem de nós para elas. Portanto, isto era tudo de modo de ser no espaço dentro de nós, não é? O mundo já foi quadrado, não é, foi? Não posso dizer que era, não sei. A história diz que sim. Assim como vemos que fez-te isto tudo em 6 dias e o 7º descansou. Mas, que sorriso é isso? Pronto, eu vou dizer uma coisa aí. Mas tu acreditas em Deus? Não, mas adiciona uma coisa aí que é. Isso também é uma história. Isso também é uma história. Mas adiciona uma coisa aí que é. Deus fez isto tudo em 6 dias e o 7º descansou. E a partir de aí nunca mais fez um caralho. Não é? Quer dizer, eu para poder mostrar a tela, tenho que relatar. Porque isto não é uma coisa de eu estar a dizer o que as coisas são. Porque elas não são. Porque nós criamos-as. É eu estar a dar consciência de como nós as criamos. Não é isso aí. É que... Pronto, mas chegamos aqui a uma parte que é o 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 que é humano. O que é o que é o que é a humana? Trata-se aí também. Hã? Já está aí onde eu estou. Vamos olhar para um ecossistema Vamos olhar para um ecossistema Para um animalista, no corpo humano Sim, também é um ecossistema Tu és 10% humano e 90% bactéria Muita dessa bactéria é de tu mãe E depois vais ao longo da vida Relacionando a outras O que é que acontece? Vamos lá Ora, nós vamos andar E uma bactéria ali nesta nós Encontra condições para viver Essa bactéria tem duas opções Uma, encontrar o fúlio Adaptar-se com a insuatoseira Entre nós e a ela Porque habita no ecossistema saudável Ou então, outra Egoísta, alimenta-se de nós O que nos enfraquece Já sabemos que o valor está a dizer Antibiótico Tipo uma bomba atómica Que mata Muitas bactérias minhas Incluindo aquela que não Na esperança que, que é o que funciona assim Que as aquelas que são, são as generais E aquela que não Não Está fora Estás a ver onde é que estou? Percebes? Eu estou aqui tudo sujeito Uma bomba atómica Eu não, meu Alguma vez na vida Então claro, isto é assim Nós é que nos temos que virar Para dentro de nós Que é Nós é que nos temos que virar Para o planeta Nós é que temos que Perceber o que está errado E corrigir Porque o zero serve para aprender Tu já percebes que Não houve crise na indústria No do planeta Mas é bem claro o quê? Se a gente deixe-se enfiar A pontinha do dedo no cu A gente deixe-se enfiar o dedo todo Porque é isso que nos pedem Tu para votares no PS ou no PSD Não sei nem eu Quantos mais pior praticais Porque são mais dedos Tu tens que meter no cu E depois Pedem-te para Ter-nos dedos no cu Cheirar um a um E se crer A merda é a mesma Por isso é que eles não usam o fato de malarcos Já sabem que quando vão Sugem-se O dinheiro corrompe as almas Estás a ver? Não podes estar a dizer que isso é o IJ não vem de nós Pelo contrário Nós é d'água Um gajo que eu tenho um filho também percebe-se disso As crianças quando nascem não sabem de nada Mas se sentem mais daquilo que percebem E a gente pensa mais com o que sente Tem que ser ao contrário Fazer você? Eu acho que sim Oh, sinto-me bem Agora vamos ao processo final Essa é a nossa natureza Vamos ao processo final e na vida Anda lá Agora vou estar ao processo final Anda E na vida Agora estamos em interação O que acontece? Isto agora é uma máquina Uma nave onde a gente está a entrar E aqueles motores já estão a trabalhar O que vai acontecer agora É que a gente vai viajar pela órbita Eu percebo Então vai Eu vou fazer assim O mais certo do que toda a certeza que a gente tem É o seguinte Já havia gente a falecer E o Sol continua a nascer Para que isso aconteça Estamos a viajar a 465 metros por segundo Naquele sentido Porque é onde o Sol nasce Há horas O que quer dizer Que a nossa volta está a acontecer isto Mas não o sente Mas é só porque isso acontece Que nós estamos cá Então à medida que eu estou de cá a isto Tente imaginar Essa velocidade orbital E há vida Que a nossa volta está a acontecer Que a nossa volta está a acontecer Que a nossa volta está a acontecer A mensagem Que a nossa volta está a acontecer Que a nossa volta está a acontecer Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto